Salve galera, aqui quem fala é a Franzinha, beleza? Começando mais um vídeo aqui Comecei diferente Eu quero fazer um bagulho diferente Então já vai deixando like, se inscrevendo aí, beleza? Pra não perder nenhum vídeo, deixando seu like E é isso galera, estamos indo aonde, Amazônia? Pra minha competição de pino, né? Bom galera, a Bianca já gravou uma vez participando do campeonato Porém, hoje vou gravar o que? A visão de uma mãe vendo sua filha saltar com um cavalo, gente É emocionante, viu? Eu choro, eu tremo, eu grito É emocionante, não é o Izinho? Muito O dia que eu caí do Bob, a Marcieli começou a chorar, gente Enfim, gente, quem é Bob? Vocês não sabem quem é Bob? Gente, uma vez a Bianca estava fazendo aula E não era com o Bob, tá? Era com um cavalo A Ramona A Ramona Era um cavalo novo lá na escola Que ela estava testando pra comprar É mesmo, Bianquinha? Sim Aí de repente a Bianquinha está lá pulando Me caiu do cavalo Quase morramos do coração Vamos torcer pra que isso hoje não aconteça Não vai acontecer porque eu estou com meu bloguinho Enfim, eu não ia outra cavalo Ela fala como se vocês conhecessem É, gente Enfim, galera Hoje vai ser... Não vai ser na escolinha dela, né? Que ela faz hipismo Vai ser numa escolinha vizinha E vai ser competição entre os alunos da escolinha Das duas escolinhas, né? Sim Enfim, galera Vocês vão acompanhar aí A Bianca vai pular 10 horas Ela está fazendo 28 e meia, né? Não Foi o Jackson que diz pra eu chegar lá às 9 Jackson é o professor da escola Jackson é o professor da escola Enfim, galera É isso Chegando lá eu vou mostrar pra vocês um pouquinho, beleza? Já chegamos Olha só, galera Já tem cavalinho aqui Tomando café da manhã Olha que cavalo maravilhoso, Bianca Ai, meu Deus Olha só que legal, gente Dê preferência aos cavalos Bianca já chega assim, ó Toda no estilo Né, Bi? Vamos ver dali de cima? Eita Será que era pra você estar lá no meio? Certeza? Gente, que beautiful Lindo Olha isso, gente Essa escola é diferente Pra quem não sabe A Bianquinha já fez aula aqui também Né, Bi? Só que acabou indo pra lá Porque o horário que ela podia fazer o hipismo Eles não tinham aqui Daí ela mudou Tô, Franzinha Pensando bem que você falou que tinha lugar pra sentar Eu acho que não tem Não, é que tem a arquibancada ali, ó Bem ali que eu vi Porém, eu tô vendo que o pessoal tá tudo embaixo Se bem que eu vou ficar aqui em cima vendo aqui tudo Aqui é melhor Aqui é melhor Vamos dar uma volta aí Procurar o pessoal da escola da Bi Olha só, gente Isso se chama Se chama O quê? Reconhecimento? De? Pista Olha quanto pitoquinho, gente É muito grande a pia Você talvez que eu sei Não vai Eu vou? Não vai Ai, eu tô tremendo Bi do céu Tem coisa pra comprar Gente, lembra que na verdade Tem qualquer competição Mas a gente procura e não acha Então vamos ver se a gente tem as coisas O que ela queria, entendeu? Gente, a André não Bianca não começa Mas não conseguia se aguentar A gata, olha só, gente Mostra a mão Cheio das... Gente, ela é igualzinha ao... Ai, minha escola Quase que eu caio Ah, eu não sou como todas as pessoas gostar Mas com o rogivismo é diferente, entendeu? Bianca apareceu aqui depois de sumir Ai, achei minha loguinha Pera, pera Vamos mostrar o look? De calça nova Esse é o Logan? Não, esse é o Silvio O Logan tá aqui Juninho, traça o Alexandre E aí? Olha o Logan Aquele ali é o cavalo que a bebê vai Ele é um pouquinho mais É? Quem, o Logan? Esse? Ele não tá no canal, é o Gil E aí, gata Como você está se sentindo? Mano, eu tô muito nervosa Tô tentando aqui decorar a pista Mesmo que daqui a pouco vai ter reconhecimento Mas... Como tudo na vida Pra mim o Wisin é festa O que a gente vai fazer, o Wisin? Comer Pastel O Wisin tá tendo mais instruções aqui O Wisin tá tendo mais instruções aqui Eu fico emocionada Seu óculos tá rápido Tome Por isso que eu vendi óculos, entendeu? Eu fico emocionada Nem a gente tá falando Olha aqui pra mim Tem muito amor nesse cavalo, gente Vocês não tem noção Ela ama ele Ela tem um caso sério com esse... O Logan Ela fala que é dela Mas não é, gente É da escola É, mas esse que é o Logan O famoso É, é verdade Não é esse aqui não É esse É que gente, não pode levantar depois que cai Ela não precisa da pessoa... Do... Acho que sim É tu, gata É tu É seu momento Brilho Ó, o que eu vou soltar ali, ó Que ela é colorida Tá doida? Bibi 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 Cadê a torcida da Bibi? Vai, Bibi Vai lá Ela nem tá ouvindo Nem ligou Esse é o momento, Bi A gente esperou 6 horas Por causa disso Vai a aquecer? Vou, vamos lá Ela levantou isso aí Bora, gata É a hora da Bianca É a hora da Bianca, hein Não tinha nenhum salgado Não? Nenhum salgado Vai, Bibi Boa sorte, filhinha Arrasa A mãe vai tá ali na frente te olhando, tá? Boa sorte Fecha a curva um pouco Vamos Vamos à Bianca 7 Que nos apresenta a louca A mãe vai tá ali na frente te olhando A mãe vai tá ali na frente te olhando A mãe vai tá ali na frente te olhando A mãe vai tá ali na frente te olhando A mãe vai tá ali na frente te olhando A mãe vai tá ali na frente te olhando A mãe vai tá ali na frente te olhando A mãe vai tá ali na frente te olhando A mãe vai tá ali na frente te olhando A mãe vai tá ali na frente te olhando E ela nunca veio aqui, nunca veio competir aqui, com a pista, a Fran também, ela só tá de óculos, mas ela tá chorando. Fih, você teve coragem de fazer uma prova, em um lugar que nunca fez, numa pista grande. É só tá nervosa gente, é porque a emoção de uma competição é complicada gente, quem não compete não tem ideia. Bom, chegamos em casa e o vídeo foi esse, um super beijo da Franzinha, tchau!